Então galerinha, hoje eu estou aqui Cavando buraco de cerca Vou mostrar para vocês aqui Olha aí Esse bichinho aqui Esse carneirinho aí Eu estou fazendo essa cerca aqui Mostrando para vocês O meu dia a dia O que é que eu faço Estava sem gravar vídeo Deu um jeito aqui no meu celular Que parece que era a memória cheia Cheia de vírus, não sei se vai aguentar Mas estou tentando Galera, eu vou virar a frente aqui Daqui a pouco para você ver Olha aí Virar a câmera daqui a pouco Filmar para vocês Daqui a pouquinho Deixa eu ver se vai aguentar a memória do celular Para ver se está certo Estou fazendo um teste aqui Se vai aguentar nós Continua o vídeo Não é isso? Olha aí As ovelhinhas aí Comendo Aproximar um pouco aqui Aí aqui eu estou fazendo Essa cerca aqui No terreno da casa aqui Que é O meu primo trabalha Tem Aqui na fazenda O meu primo trabalha Cerquinha vai ficar boa No grau meio A alabanca aqui Para quem tem Para quem tem coragem Você faz que tem E aí meu amigo Gilmar Nosso nordeste Pessoal vão lá no canal Do meu amigo Gilmar Dei uma força aí a ele Meu amigo Francisco Teclas também Tem um bocado de amigo aí É porque eu estou fazendo só o teste aqui Galera Depois eu vou gravar um vídeo Mandar uns alôzinhos para você aí Joinha O canal inventa tudo Meu amigo Alisson Meu amigo Nascimento também Nascimento Construção Canalzinho dele aí Galera Dei uma força aí a ele também Beleza? Meu amigo Puro Sertão aí também Que é irmão dele aí Olha aí galera Olha aí galera Parece que eu vou aguentar o negócio aqui Eu não testo aqui na câmera do celular Está dando certo Olha as ovelhinhas bonitinhas aí Estou fazendo esse vídeo aí Conteúdo aí Testando a câmera aí Porque estava ruim Ele filmava aí dois minutinhos E estava parando Olha aí Terra do Sertão Terra do Sertão Terra do Sertão meu amigo Galera Vamos lá Terra do Sertão lá Se inscreva Vou virar aqui a câmera aqui Para você ver direitinho Para não estar olhando para eu direto Está ligado? Então galerinha Mudei aí a câmera Melhorzinho né A câmera da frente Olha que a ovelha aí Olha Coisa linda Filma na cerca aqui Se diz que eu estou fazendo aqui Dá para mostrar de frente Mais direito para você né Melhorzinho Olha aí ó Conteúdozinho aí Que nunca mais eu tinha feito aí Desculpa aí galera Mandar um forte abraço aí Para todos Seguidores do meu canal Sertão Terriacho Nascimento Construção Serra Talhada Pernambuco Meu amigo Bota pegada Francis Tecna Galera Vamos lá Canalzinho Francis Tecna Eita Galera Bonitinho Eles estão comendo ração Eu acho O que eles estão comendo aí Então galera Deixa essas ovelhas aí comer Direitinho Que eu vou aqui Estou indo aqui Gravar Para vocês o buraco Aqui ó Aqui é Onde eu tiro terra né Eu tiro a terra aqui Não é isso Aí Aqui as ovelhas bonitas Bota as ovelhas Para pegar Bota lara em cima Dessas ovelhas Larissa Não é Larinha Mas que eles estão comendo Uma ração aí Comendo essa raçãozinha aí Escorro logo com medo Então aqui ó Mostrando aqui para você O que é que eu vou fazer aqui Ó Meu primo saiu Mas ele deixou Um buraquinho marcado Um buraco aqui Bota aqui Bora terra do sertão Bora irmão Zé aí Do canal Criador Raiz Galera Eu peço para vocês aí Todos os seguidores Do meu canal Poderem dar uma força A Irmão Zé do canal Irmão Zé Irmão Zé do Criador Raiz Criador Raiz O canal dele É porque galera Eu estava gravando aqui A câmera parou É porque está com defeito Assim Não sei se é vírus E eu não sei mexer Sabe No celular Não sei não galera Eu Por isso que Eu estava gravando lá Dizendo que estava demorando Mas ainda está com defeito Viu Criador Raiz Galera Vamos lá no canal dele Se vocês puderem Dar uma força aí Beleza Meu amigo aí Irmão Zé Criador Raiz Gilmar Nosso Nordeste Canal de Gilmar Meu amigo também Então galera Eu vou dar uma trabalhada Não tem quem me filma aqui Eu já filmei bastante aí Para vocês verem E eu vou dar uma trabalhada Aqui Manda o patrão Chegar e dizer Oxente Tu não está trabalhando Não está filmando Galera Cheguei agora aqui Já é uns sete horas Trabalhar Cavar esses buracos aqui Talvez Quando eu cavar Eu mostro para vocês Se der tudo certo Não é isso? Ventinho bacaninha Passando aqui Mostrar aqui Para vocês Aqui é meu dia a dia Viu Para fumaça Acho que é bem Fornacular Cozinha no carvão Lenha de agaroba Fazer umas horas Não é isso? Valeu galerinha Até o próximo vídeo Se Deus quiser Assim Se der para me filmar o buraco Ainda eu filmo para vocês Música Tchau 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 Obrigado.